Então, Blizzcon, vocês estão preparados para conhecer a Orphea? Orphea Novo herói, no Heroes of the Storm Parece uma gnoma, né? Você finalmente voltou à terra Como? Você destruiu minha casa Pela desigualdade, deixou os mundos de paz em ruínas Você rompe sua promessa Eu não vou ser questionado Volte para a torre, de uma vez Ok Como você poderia? Mágica morta Eu estou além do tempo Você está errado Caralho Parece ser um personagem baseado no WoW E no WoW os personagens que os escudos são Guerreiro, Paladino Tem mais Caramba, velho Caramba, velho Eu nunca vou parar de lutar contra você Para minha família Para o Reino Para o Nexus Bom, como disse o presidente da Blizzard Ela é nascida no Nexus Eu realmente quero ver o que eu posso fazer Caralho, parece o Benon Olha só Isso, velho Que louco Isso, velho Olha o Skeleton King Nossa, velho No sabãozinho Alguém deve nos parar Eu sou o Kevin Do Team Heroes E estou aqui para anunciar o seu jogo Interessante Interessante, o personagem Nascido, gerado no Heroes of the Storm mesmo O personagem original do Ron, parece Do Hotz Ron era o Heroes of the Earth, né, velho Vocês lembram disso? Legal Então eu vou ter de grátis É nóis